Avenida Brasil, resumo dos próximos capítulos da novela, dia 6 a 11 de abril, trama da sessão da tarde da Globo. Confira tudo o que vai rolar nesta semana. Antes de dar sequência no vídeo, amores do meu coração, curta, compartilhe e se inscreva. Se estiver gostando da novela deixe nos comentários Avenida Brasil. Capítulo 133 Segunda-feira, 6 de abril. Carminha cuida de Tufão. Nina tenta convencer Ivana de que Carminha está mentindo. Jorginho e Nina decidem se afastar de toda a família dele. Tufão pede para Carminha voltar para casa e Max fica contrariado. Verônica, Noemia e Alexia descobrem que Cadinho tem uma conta na Suíça e decidem morar com ele no Divino. Tessal e aceita namorar Darkson. Suelen observa Leandro deixar o Divino. Carminha repreende Janaína e Zizena cozinha. Leleco se preocupa com a depressão de Tufão. Max desconfia quando Carminha fala que conseguiu todas as provas que Nina tinha contra ela. Max descobre que Carminha pegou seu dinheiro e fica furioso. Suelen vai atrás de Leandro. Jorginho conta para Leleco que Max é amante de Carminha. Max ameaça denunciar Carminha para toda a família. Capítulo 134. Terça-feira, 7 de abril. Max e Carminha brigam e Ivana flagra os dois. Nilo descobre que Nina e Jorginho vão viajar. Zizé implica com Janaína por pensar em conquistar Tufão. Nina fica arrasada ao saber que Carminha voltou para a mansão. Leandro expulsa Suelen de sua casa. Cadinho fala para suas mulheres que elas terão que trabalhar. Verônica diz que vai ajudar Monalisa a ser refinada. Débora elogia Irã. Leandro fala para Roni que não quer perder sua amizade. Roni e Suelen e desentendem. Verônica cobra de Monalisa por sua ajuda. Adalto deixa a reunião de diretoria do Divino ao ouvir que ele precisa voltar a jogar no clube. Jorginho conta para Tufão que Carminha o trai. Nilo fala para Carminha que Jorginho e Nina vão viajar. Leleco encontra Max no barco. Carminha fala para Tufão que Nina armou o seu sequestro. Capítulo 135. Quarta-feira, 8 de abril. Carminha convence a família a chamar a polícia para prender Nina. Nilo expulsa Jerônimo de casa por esconder dinheiro. Jorginho revela para Tufão que foi Carminha quem armou o próprio sequestro. Jerônimo desmaia de fome e Picolé o leva até Lucinda. Tessalha reclama da insegurança de Darkson. Leleco conversa com Ivana e descobre que Max tem sonhos com o depósito de lixo. Roni conta sobre sua separação para seus pais. Leandro usa Suelen para se vingar de Walerson. Nina e Jorginho se despedem de Lucinda. Carminha pede para Lúcio adulterar a mala de Nina. Tufão vai ao aeroporto ao saber que sua esposa denunciou Nina. Tufão encontra Zenon e pede que limpeça a operação contra Nina. Lúcio consegue trocar as malas. A polícia encontra dinheiro na mala de Nina e ela é presa. Capítulo 136 Quinta-feira, 9 de abril. Nina e Jorginho são presos e percebem que caíram em uma cilada. Leleco procura Nilo no lixão. Janaína ameaça Max na frente de Zumira. Jerônimo confirma a Leleco que Max vivia no depósito de lixo. Jorginho tenta convencer Tufão de que Carminha é má. A família Tufão especula que Jorginho seja cúmplice de Nina no sequestro de Carminha. Noêmia, Verônica e Aleixia compram roupas na loja de Diógenes. Tufão recebe a confirmação de que algumas notas que estavam com Nina foram usadas no pagamento do sequestro. Leleco aconselha o filho a conversar com Jorginho, antes de denunciar Nina. Leandro se surpreende com a dedicação de Suelen. Betânia e Lucinda visitam Nina. Lucinda pede para Santiago ajudar Nina. Leleco pergunta a Max por que ele não contou que vivia no depósito de lixo com Carminha. Jorginho conta para Tufão que é filho de Max. Capítulo 137 Sexta-feira, 10 de abril. Tufão passa mal com a revelação de Jorginho. Max desmente as acusações de Leleco. Jorginho aconselha Tufão a procurar um dos sequestradores de Carminha. Leandro faz um gol no jogo e o dedica a Suelen. Lucinda avisa a Débora que Jorginho foi preso. Suelen troca olhares com o Alerson. Tufão conta para a família que Max é pai biológico de Agatha e de Jorginho. Verônica, Noemia e Alexia reclamam por não ter comida em casa. Muricy conta para Carminha que Tufão foi atrás de Serjão e ela se desespera. O Alerson chama Suelen para ir à sua cobertura. Max fala com Serjão na favela. Tufão, Leleco e Zenon perseguem o sequestrador. Carminha visita Nina. É isso aí amores, não esqueça de se inscrever no canal, portal Bota no ar, compartilhar e apertar o sininho para receber as notificações. Te espero no próximo vídeo. Beijos no coração e fui.